Isso aqui é uma vez Isso é mais uma história Antes de histórias e glórias Esse é o melhor, esse é o meu rap As gatas se enlouquecem Mesmo assim pelo rap Elas são os melhores e também nós somos os melhores Aqui é swag, swag nosso estilo Esse estilo é bom A gente anda unido porque a gente é melhor A gente é dos Estados Unidos Se você se engana, aqui é o melhor Nós somos os swag, swag Entre os melhores A gente estamos na lista de os melhores A gente canta pra caramba, rap é do bom Se liga aí mano A gente não tá de gracinha A gente não é brincadeira A gente não faz essa de chavinha A gente não é brincadeira A gente não tem bombeira Só somos os swag Somos a noite inteira Se o swag, swag As gatas são melhores Então se liga aí meu mano A gente não tá de brincadeira não Vê se não mexe com nós Que a gente não é vacilão Swag, 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 swag mesmo Swag mesmo Yeah, yeah, swag mesmo Mas um dia se passou A gente foi atrás A gente tava com uns de as melhores Que são os banais A gente somos os melhores Esse rap é do bom A gente sempre tá ganhando A gente somos os melhores Nós dançamos pra caramba As gatas se enlouquecem Esse é o estilo Esse é o nosso estilo Swag, swag Vou falar mais uma coisa Que é pra você A gente é swag Swag não dá pra ver Que a gente não é brincadeira A gente não tem diotice A gente somos swag A gente é o melhor que existe Então se liga A gente somos os rappers Somos os melhores As gatinhas se enlouquecem Porque esse é o estilo swag Então a gente tá sempre assim As meninas gamam sempre em mim Que brincadeira de nada A gente somos swag No estilo que as meninas pagam pão Os melhores roupas As melhores camisetas Porque nós somos swag E nós não gostamos de treta Isso aqui é nós Nós somos os melhores Meniantes e tributantes Swag, swag, swag Swag mesmo Swag mesmo Swag, swag, swag Swag, swag, swag 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 Obrigado.